Simbóia, vamo lá! Colocando a mão pra cima! Simbóia, vamo lá! Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar. Numa nova estação Te espero no verão Salve o Salvador Me bate e me quebra tudo por amor Eu sou do Pelô O negro é raça, é tudo do amor Salve o Salvador Me bate e me quebra tudo por amor Eu sou do Pelô Aê, 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 aê Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve o Salvador Me bate e me quebra tudo por amor Eu sou do Pelô O negro é raça, é tudo do amor Salve o Salvador Me bate e me quebra tudo por amor Eu sou do Pelô Tira o pé do chão, vai! Aê, 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 aê Ei, 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 ei Me bate, me quero, me deu por amor Eu sou do Pelô O negro é raça, é tudo do amor Salve o Salvador Me bate, me quero, me deu por amor Eu sou do Pelô Simbora, vai! Vai!